Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou trazer o vlog da Maratona Literária do Culto Booktuber Eu estou falando um pouco mais baixo porque eu não quero acordar meus pais, tá? Então, a Culto 24 Horas é a segunda Maratona Literária de 24 Horas que eu faço na vida e também é a segunda que eu trago o vlog aqui para o canal Vou começar a mostrar agora para vocês os livros que eu pretendo ler nessa maratona O primeiro livro que eu quero pegar para ler é A Desumanização do Walter Ugumain Como esse livro é fino e eu vou pegar agora nas primeiras horas da maratona eu acho que vai valer super a pena e vai dar super bem para eu conseguir lê-lo na maratona São 160 páginas, então eu estou bem ansioso para ler Walter Ugumain nessa maratona O outro livro que eu também quero ler é A Metamorfose do Franz Kafka Esse livro aqui, todo mundo que lê o Franz Kafka gosta muito dele Eu sei que existe um outro livro que é chamado O Processo, se eu não me engano, é? O Processo Que também é muito bom dele, mas eu não tenho esse livro aí Então eu quero começar a ler o Kafka pela Metamorfose e coloquei nessa maratona para ler também Porque eu estou bem confiante que eu conseguirei lê-lo Espero que ele não seja profundo demais para mim hoje Um outro livro que eu também quero ler por inteiro nessa maratona é A Noite dos Mortos Vivos e A Volta dos Mortos Vivos Então, não vou ler esse livro de madrugada nem amanhã à noite Eu vou ler ele durante o dia porque eu tenho muito medo, né? Eu sou realmente uma pessoa muito cagona Abafo o caso Então eu pretendo ler esse livro também na maratona E um outro livro que eu quero ler pelo menos umas 190 páginas é Espelho dos Olhos do Nicolas Catalano Eu recebi esse livro em parceria ali por novembro, dezembro e eu ainda não tive tempo para começar a ler Então agora na maratona eu quero dar um gás para começar a leitura E se eu começar eu vou ter que terminar pelo menos agora até o final do mês ou início do próximo Então vou colocar para dar um gás nessa leitura aí E a exemplo da maratona passada eu vou colocar uma válvula de escape na minha TBR Se caso eu estiver lendo alguma coisa que não estiver fluindo e que não estiver muito bom para ler na maratona Eu vou pegar Os Miseráveis do Vitor Hugo que para mim é um livro que vai fluir sempre, né? Que está super incrível a leitura desse livro Então eu acho que se caso alguma coisa não andar aqui eu vou poder pegar Os Miseráveis e ler umas 100, 200 páginas nessa maratona Mas é só se uma leitura não fluir Se as coisas andarem como devem andar eu não vou nem tocar nos Miseráveis na maratona, tá bom? Então, diferentemente da outra maratona 24 horas eu vou fazer updates de 5 em 5 horas Então, esse aqui foi o de apresentação da maratona Às 5 horas da manhã eu venho contar como que foi as minhas leituras Às 10 da manhã ou um pouquinho antes eu venho falar sobre o que eu li O outro episódio deveria acontecer às 3 horas Mas acontece que às 3 horas eu não vou estar em casa Então dá uma e meia, às 3 e meia eu não vou poder ler Mas quando for 4 horas eu venho contar para vocês se eu li alguma coisa entre esses períodos E depois eu venho às 8 horas e por último à meia-noite para contar o que aconteceu nessa maratona Então é isso, vamos começar a ler, né? Música Eu voltei, agora são em torno de 5 horas e 45 minutos da madrugada Nesse meio tempo aí eu consegui ler 94 páginas da Desumanização É um livro bem diferente do que eu estava acostumado a ler Ao mesmo tempo ele é muito interessante Não tenho muito o que falar porque é difícil você interpretar esse livro lendo somente a primeira parte dele Porque eu não consegui retirar dele ainda grandes coisas para falar Mas está sendo uma leitura incrível, muito boa mesmo E eu quero ver se eu consigo terminar até às 10 horas desse livro E o outro livro que eu li 20 páginas foi A Metamorfose do Franz Kafka E esse livro cria muita expectativa nessas primeiras partes E essa expectativa precisa ser sanada Por isso que eu também quero terminar de ler esse livro até às 10 horas da manhã E tem muita expectativa aqui, não posso falar mais do que isso Então foi isso que eu li durante esse período E agora, depois que eu terminar a Metamorfose Eu quero pegar A Noite dos Mortos Vivos para ler também Porque eu tenho muita curiosidade para conhecer um livro que eu topo também com muita vontade de ler E já vai estar um pouco mais claro Então o medo dos zumbis irá passar um pouco, né? E aí eu quero aproveitar para conhecer essa obra também Daqui algumas horas eu volto para contar como que está indo a leitura Voltei mais uma vez para falar com vocês Agora é 10 horas e 24 minutos E nesse meio tempo eu tirei um cochilo De uma hora mais ou menos eu descansei Além disso eu tomei café Então eu li em torno de umas 3 horas só Nesse tempo eu terminei a Metamorfose do Kafka Eu achei a história bem profunda, complexa Eu não consegui tirar uma reflexão Não consegui tirar uma interpretação da obra ainda Eu vou acabar pesquisando mais depois de terminar a maratona Vou ver outras resenhas Para me ajudar a construir melhor o significado disso Porque eu achei ao mesmo tempo muito superficial Só que eu sei que tem alguma coisa por trás Você consegue tirar algumas mensagens que estão por trás do livro Então eu preciso pensar melhor Não vou pensar agora, preciso pensar melhor depois Sobre essa obra Eu li também 17 páginas do A Noite dos Mortos Vivos E A Volta dos Mortos Vivos Que é exatamente bem, bem, bem o início da história Mais a introdução que o autor faz E não sei o que esperar ainda da obra Porque eu só li mesmo essa parte inicial Mas já fiquei bem curioso, né? Só para adiantar eu fiquei bem curioso E não consegui pegar desumanização para ler agora Então eu vou acabar deixando a desumanização para depois Então, agora eu vou ajudar minha mãe a fazer comida A gente vai fazer um almoço bem bacana E depois eu tenho um curso à tarde Então eu só vou voltar para casa às 3h30 da tarde E o pedaço do vídeo que ia ficar para as 3h Eu vou fazer só às 7h da noite Que daí eu vou ter um tempo para ler e para comentar mais coisas com vocês Então tá, até depois Então agora é 3h50 da tarde Como eu comentei no último vlog Eu ia ajudar minha mãe com o almoço E depois eu tinha um curso Eu estou terminando um curso sobre relações humanas E hoje eu não tinha como faltar Porque foi maravilhosa A palestra que o professor deu Incrível, incrível mesmo Então Se vocês tiverem a oportunidade de fazer um curso desses alguma vez na vida de vocês Agarra essa oportunidade e façam Então agora vamos voltar para as leituras Vamos centrar novamente Eu pretendo agora até as 7h Terminar a desumanização do Walter Ugumain Quero terminar logo esse livro Porque eu quero saber como essa história vai acabar E pelo menos dar mais uma pegada No A Noite dos Mortos Vivos Porque eu também estou bem curioso E quero aproveitar o dia para ler esse livro Como eu já comentei algumas vezes aqui no vlog Até mais Então pessoal, agora é 7h25 Nesse tempo eu tive que dar uma saída de casa Que não estava nos meus planos Então eu perdi um pouco de tempo aí com a leitura Mas eu consegui ler 10 páginas da desumanização Quando for 10h da noite Quando faltar umas 2h para acabar a maratona Eu vou pegar de volta esse livro para terminar daí Porque eu ainda não tenho muito o que falar sobre ele Mas está bem legal E eu também li nesse tempo Umas 80 páginas de A Noite dos Mortos Vivos E eu quero tentar terminar até as 10h da noite esse livro aqui Eu venho agora contar para vocês como que foi a maratona Só no último vídeo que é a meia noite Agora são 0h07 E eu estou encerrando a maratona Então antes de eu mostrar aquilo que foi concluído Aquilo que foi deixado Eu quero dar uma perspectiva geral para vocês Eu tinha me comprometido em ler umas 600 e poucas páginas Mas eu li só 406 Por motivos de que eu acabei tendo aquela palestra incrível com o professor Que eu não me arrependo de ter ido lá Porque foi maravilhosa E também de eu ter perdido ele em torno de 1h Quando eu saí com o meu pai Mas mesmo assim eu consegui fazer leituras que me agradaram Bastante até Tirando um livro ali O primeiro livro que eu completei Foi A Metamorfose do Franz Kafka E logo que eu fechei esse livro Eu fiquei assim Meu Deus, o que é que as pessoas veem nesse autor? Eu já tinha criado umas ideias na minha cabeça De interpretações para essa obra Porque essa obra precisa ser interpretada muito mais do que lida E eu assisti um vídeo do Danilo Do Cabine Literária Que eu vou deixar o link aqui embaixo Um vídeo super antigo Acho que de 2 ou 3 anos atrás Onde ele comenta sobre o que ele acha sobre a metamorfose E esse vídeo me deu uma luz assim De interpretação melhor Então eu quero interpretar melhor Quero digerir melhor essa história E depois eu venho trazer uma resenha para vocês Outro livro que eu li Que foi maravilhosa a experiência Foi A Desumanização do Walter Ugumain Eu completei agora nessas últimas 2 horas da leitura E foi uma experiência que eu ainda preciso de um tempo para digerir Porque está muito recente o fim desse livro Mas é fascinante O livro é fascinante O Walter Ugumain tem uma escrita diferente Uma escrita mais elaborada Diferente do que eu já tinha lido Incrível esse livro Muito bom mesmo Gostei bastante O outro livro que foi meio que uma decepção Foi A Noite dos Mortos Vivos Eu não terminei de ler esse livro Eu li 168 páginas Então eu li o primeiro livro Porque aqui nessa edição nós temos A Noite dos Mortos Vivos E A Volta dos Mortos Vivos Então eu li A Noite dos Mortos Vivos E... Então Eu achei que esse livro ia me colocar mais medo Eu não senti medo quando eu li Eu achei a escrita fluida A história instigante Envolvente Mas faltou aquele toque de terror Que eu estava esperando Mas mesmo assim foi uma experiência muito bacana Mas só por isso que me decepcionou um pouco Não terminei o livro inteiro Então eu estou bem na metade dele E eu quero terminar Essa semana Antes de trazer o vídeo de leituras do mês para vocês Mas foi uma leitura média Vamos ver como é que vai ser a segunda parte E o grande flop dessa maratona Mas que mesmo assim Pelos outros livros que eu li A maratona valeu a pena Foi que eu só li 17 páginas Do Espelho dos Olhos Eu não consegui chegar a 194 Que eu queria ler Eu li apenas 17 Mas o que eu li Já me deixou curiosíssimo Para terminar essa obra Eu achei uma história totalmente diferente Daquilo que eu estava acostumado Nunca ouvi falar em nada parecido E estou muito fascinado Para continuar Tá sabe É um prólogo O prólogo que eu li É realmente fascinante Mas comento melhor com vocês Quando eu terminar essa obra Então pessoal Esse foi o meu vlog Sobre a incrível maratona Do culto booktuber Que foi organizada pela Gab Do Frases Perdidas Que inclusive Se você não conhece o blog O canal dela É bom você conhecer Eu vou deixar aqui em cima Então se você gostou do vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Além disso Dá um joinha no vídeo Deixe suas opiniões aqui nos comentários Se você fez essa maratona comigo Comenta qual que foi o seu saldo O que você achou aí da maratona Qual que foi a sua experiência Se foi a primeira experiência tua Com maratonas Além disso Conhece o canal Sinceroteca Que é parceiro de Não Apenas Histórias Não se esquece de conhecer O que é o grande desafio do culto booktuber Que eu vou deixar o link do Facebook Aqui embaixo E até a próxima Tchau Tchau